Se bora então, Renato Samarani pra vocês Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto E a saudade maldita se afossa de mim Levanto no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor O Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço pedindo Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por lhe padecer, como eu padeço Prefiro mil vezes que lhe mande a morte O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja se vendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois se eu sonhava com a riqueza que eu nunca tive Disse ao meu lado muito sobre esses O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito mau alto Porque muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Que as caíras de vossa ajudará Oh, Renato, essa é melhor pra vocês Muito obrigado, gente E até a próxima E até a próxima